Fala pessoal, tudo bem? William Boit aqui agora e hoje nós vamos para mais um grande jogo e dessa vez ele que é a reimplementação de invasores do Mário do Norte vindo pela Mosaico Jogos. Estou falando do invasores de Sitia. Quer saber o que mudou ainda invasores do Mário do Norte? Ficou melhor? Ficou pior? Vem comigo que eu te falo mais. Muito bem pessoal, começando a nossa explicação de invasores de Sitia. Para quem não sabe, invasores de Sitia é uma reimplementação do invasores do Mar do Norte com alguns twists bem bacanas, bem legais. Assim como invasores do Mar do Norte, ele é um jogo basicamente de alocação de trabalhador. Você vê o mapa aí, ele é dividido em várias sessões diferentes. Temos essa sessão mais acima que é o nosso assentamento, onde nós fazemos as nossas locações, em ordem para conseguirem suprimentos e tripulantes para nós realizarmos as raids que acontecem nessas outras sessões do tabuleiro. E por falar nessas sessões, elas são divididas em vários povos diferentes. Temos a Crimeia aqui, a Síria, Pérsia e Grécia. Conforme nós vamos descendo as invasões vão ficando mais difíceis. Os povos têm mais resistência contra esse tipo de invasão. Primeiramente, para nós realizarmos uma ação em invasores do Mar do Norte, nós temos que, primeiramente, alocar um trabalhador nosso em uma das áreas, realizar aquela ação e depois nós retiramos um outro trabalhador que não é aquele que nós colocamos e nós realizamos a outra ação. Então sempre nós vamos realizar duas ações, uma colocando o nosso trabalhador e uma retirando de forma que sempre nós começamos com o trabalhador e nós terminamos com o trabalhador. Claro que às vezes a cor do trabalhador pode mudar. Outra coisa interessante é as condições de fim de jogo. Temos duas condições para que o jogo acabe. Ou vai sobrar duas áreas a serem conquistadas, dois assentamentos a serem conquistados. Se sobrar dois assentamentos, o jogo é trigado, temos mais uma rodada e assim o jogo acaba. Ou se ficar duas áreas sem realizar quests. As quests são esses tiles aqui, que quando você faz uma pilhagem, esses tiles são revelados. Se ficar duas áreas, somente duas áreas com quests não cumpridas, não importa se elas são reveladas ou não, também o jogo se encerra. E é isso, pessoal. Agora vamos para uma forma mais específica e mostrar para vocês como esse jogo funciona. Além do tabuleiro principal, nós temos o nosso tabuleiro pessoal. É onde nós colocamos toda a nossa tripulação. Aqui nós temos o nosso líder. O líder sempre é escolhido no começo do jogo e o líder vai ficar aqui posicionado até o fim do jogo. E temos a tripulação, que nós começamos com 1 e vamos acrescentando até nós termos 5 no total. E qual é a anatomia de uma carta de invasores e sítia? Na parte superior esquerda, nós temos a força da carta. A força da carta tem que ser levada em consideração quando você vai fazer os assaltos, as raids. Temos o custo da carta. Nas barracas, você tem a possibilidade de baixar essa carta no teu tablô. E aí ele vai virar um tripulante da sua tripulação. Temos que pagar esse custo em ordem para que ele vire esse tripulante. Temos o nome da carta. Aqui na parte esquerda, nós temos um efeito, que é somente válido quando este membro faz parte da sua tripulação. E aqui na parte esquerda, nós temos esse playzinho, que ele serve para quando nós vamos usar o centro da cidade, nós descartamos essa carta e realizamos esse efeito. Agora vamos para as áreas de alocação, começando pela farm. Na farm, você aloca um mipo azul ou mipo cinza e você tem a possibilidade de pegar duas carroças ou wagons. Ou você pega com um mipo vermelho, três carroças ou um gado, que seria aqui este componente marrom. Já aqui na parte de baixo, nós temos o mercado. No mercado, você tem a possibilidade de descartar uma carta para conseguir duas moedas. Ou você descarta duas cartas e tem a possibilidade de pegar ou um gado ou um equipamento. Alocando aqui no silversmith ou orives, você tem a possibilidade com um mipo azul de pegar três moedas ou com um mipo cinza ou vermelho, pegar duas moedas. Executando a ação da tenda, você tem a possibilidade de comprar duas cartas ou uma carta e dois camis. Para quem não sabe, camis é um leite de égua fermentado. Já aqui na barraca, nós fazemos a ação e temos a possibilidade de baixar uma carta da nossa mão, pagando o custo. Ou nós podemos gastar um camis para curar dois ferimentos. Já no centro da cidade, nós temos a possibilidade de realizar ou a ação de uma carta nossa na nossa mão. Nós jogamos, descartamos essa carta e realizamos essa parte da ação. Ou nós temos a possibilidade de realizar uma ação de alguma carta que tenha essa bandeirinha, como a carta do nosso líder. O nosso líder sempre vai ter esse tipo de ação. Ou você tem a possibilidade de ter uma águia que permite que você realize uma ação da parte direita de uma carta sua que já foi colocada na sua tripulação. E falando em águia, nós temos os animais. Os animais são conseguidos nos estábulos. Mas aqui nós temos que colocar ou um meeple cinza ou um meeple vermelho. Nós temos a possibilidade de gastar duas moedas e conseguir uma águia. Ou nós gastamos um equipamento e conseguimos um cavalo. E por último, nós temos a tenda do chefe, onde nós ativamos também com um meeple cinza e vermelho. E lá nós temos a possibilidade de trocar um gado por dois suprimentos e um camis. Ou realizar uma quest. Aproveitando que eu falei do estábulo, como eu disse para vocês, nós temos as águias e os cavalos. Sempre você vai ter a possibilidade de comprar ou um cavalo ou uma águia dos três disponíveis que nós temos no mercado. E eles vêm dessa forma. De forma que você, se você quiser o cavalo, você vai colocar o cavalo na parte inferior do seu tablô. Ou se você quiser a águia, você vai colocar na parte superior. O interessante é que as águias têm a possibilidade de ativar esse efeito dobrado. Ou ela tem a possibilidade, se ela vem com esse desenho aqui, de ativar essa parte da direita. Lembra que essa parte da direita só é ativada quando você descarta a carta. E agora não. Você vai lá no tal center, no centro da cidade, realiza este efeito. E você tem a possibilidade de realizar o efeito da direita da carta. Já o cavalo, ele te dá força militar e ele te dá uma pontuação no fim do jogo. Dependendo do cavalo, não tem pontuação, mas ele é mais forte. Ou ele tem uma força mais fraca e uma pontuação no fim do jogo. Algumas aves também possuem força militar e uma pontuação que é gerada no fim do jogo. Outra coisa interessante é que eu posso colocar tanto a minha águia e o meu cavalo em qualquer um dos cinco slots. Mas esses animais só vão estar ativados caso tenha um membro da tripulação. Por exemplo, esta águia que está aqui. Ela, por enquanto, eu não posso usar o efeito dela, que neste caso é mais um de força. Pois eu não tenho um membro da tripulação nesse slot. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para as raids, que são as invasões, os assaltos. Como que nós realizamos? Perceba que cada seção do mapa, que representa diferentes povos, nós temos três regiões de assentamentos. Nós vamos alocar o nosso MIPO em uma dessas regiões que estejam vazias. E que, obviamente, cumpram aí com o pré-requisito da cor do MIPO a ser alocado. Nós vamos ver outros pré-requisitos, como a quantidade de tripulação que nós temos. E temos que pagar também uma quantidade de suprimentos, que nesse caso é um. Agora eu vou olhar lá na parte esquerda da minha seção, acima do nome da região, que neste caso é a região da Crimeia. Vocês vão ver um dadinho vermelho lá. É por isso que esse dadinho vermelho está aqui. É o dadinho que eu vou rolar para realizar esse assalto. Outra coisa que eu tenho que ver é a quantidade de regiões que possuem ouro aqui. Neste caso, duas regiões possuem ouro. Então, eu vou ter que rolar dois dados amarelos. Vamos supor aqui que eu não tenho esse ouro aqui. Agora só possui uma região que possui ouro e eu vou rolar somente um dado amarelo. Outra coisa que eu posso fazer antes de rolar os dados é adicionar esses cumes, que são os leites de égua. Cada cume que eu adiciono aqui vai me adicionar um ponto de força a mais. Então, é um ponto de força garantido, dependendo menos da rolagem do dado. Feito isso, eu rolo os dados, vou ver a quantidade de dano que eu causei. Dependendo da quantidade de dano, eu tenho aqui uma resolução que pode ser somente ferimentos ou pontos de vitória, caso eu consiga mais rolagem. E também tem os ferimentos que vão ser distribuídos na minha tripulação. Lembre-se que o total da soma de força é a força da sua tripulação, força dos cavalos, das aves, mais a rolagem de dado e mais os cumes que vão adicionar um ponto de força a cada um. Após fazer isso, eu vou escolher uma das regiões aqui, vou pegar o loot. Então, vamos supor que eu pego dessa região aqui, e neste momento eu flipo essa quest. Essas quests vão sendo abertas no mapa, de forma que quando você vai na tenda do chefe, você pode pagar o que a quest está pedindo para você e neste momento pegar essa quest para você. A pontuação da quest vai ser dada no fim do jogo. Os ferimentos são distribuídos na sua tripulação, ou seja, você não pode colocar em animais somente mesmo na tripulação e você distribui eles da forma que você quiser, certo? Uma coisa interessante é que cada ferimento que você coloca vai diminuir em 1 a força do seu tripulante. A próxima assalto que você for realizar, o seu tripulante vai estar mais fraco. Por exemplo, esse aqui agora ele apresenta apenas 1 de força. Se eu colocar mais 1, ele zera. E o próximo, nesse caso, se eu for colocar 1 quarto dano ou ferimento nele, ele imediatamente é descartado, pois ele morreu. Neste caso aqui, temos aqui um tripulante com apenas 0 de força. Ou seja, se eu colocar mais 1 nele, ele morre imediatamente. Muito bem, pessoal! Começando agora aquele grande review que só vocês que acompanham o canal Boards & Burgers sabem como funciona, começando pelo aspecto mecânico do jogo. O que esse jogo mudou? Ele é a implementação, para quem não sabe, do Invasores do Mar do Norte. Aquele grande jogo lançado pelo Sean Phillips. E agora temos aí essa versão aí que mudou ali bastante coisa, mas ao mesmo tempo trouxe a essência original do Invasores do Mar do Norte. Eu vou falar para vocês com mais detalhes sobre cada uma das mudanças. Primeiramente, agora os Vikings ficaram para trás e agora no Invasores do City nós temos os Mongóis, o que significa que as invasões acontecem através de caravanas e não através do mar. Você tem vários povos nos quais os Mongóis enfrentaram, como os Assírios, como os Gregos, como os Persas, entre outros. E tudo é mostrado ali no tabuleiro através de faixas e vários assentamentos. Outra coisa interessante que nós vemos aqui é a questão do engine building do jogo. No Invasores do Mar do Norte nós tínhamos a tripulação que nós montávamos, mas dependendo da estratégia sua, a tripulação era decimada através das Valkírias. Aqui nós não temos Valkírias, então o escalonamento, o poder do seu time, ele vai ficando cada vez maior. É claro que temos aqui uma nova mecânica, que é a mecânica do dano, que é causado na nossa tripulação através dos pontos de sangue que colocamos em cima de cada tripulante. Isso faz com que o poder deles caia, mas ao mesmo tempo você tem uma nova área do tabuleiro onde você pode se curar e eles estão prontos novamente para fazer mais invasões. Então eu senti através desse escalonamento que você se sente muito mais poderoso conforme o passar do tempo. Ainda nós temos os cavalos que dão muito mais poder. Os cavalos você coloca embaixo de cada um da sua tripulação. Temos também as águias que dão habilidades totalmente diferenciadas, que são colocadas na parte de cima. Enfim, eles montaram um esquema de engine building através dos animais e através dos combos, a sinergia que você faz entre os tripulantes seu de uma forma muito mais legal, muito mais orgânica do que o outro jogo. O outro jogo, como eu disse para vocês, você não sentia que você escalonava. Até você sentia um pouquinho, mas de certa forma às vezes você tinha que avançar um pouco na trilha da Valkyria, você perdia tripulantes. Enfim, aqui a coisa ficou muito mais poderosa conforme o passar do tempo. Outra coisa interessante é que agora as quests, elas estão espalhadas no tabuleiro. De forma que, para você abrir uma quest, você tem que fazer uma invasão. Você faz uma invasão, você destrói o seu inimigo e assim você flipa um tile e aqui está em uma nova quest. Você quer resolver a quest, agora essa quest está aberta para ser resolvida. Diferente do outro jogo, que você tinha que ir lá na tenda do chefe e lá tinha três opções e você escolhia uma. Aqui não. Aqui, conforme você vai fazendo invasões, vai abrindo as quests. Eu achei bem mais orgânico dessa forma também. Para quem quer saber, o jogo basicamente funciona da mesma forma que o jogo anterior. Ou seja, você coloca um peão, faz uma ação, retira um peão, faz outra ação. Mas agora temos aí novas áreas. Temos as áreas dos estábulos, ali onde você consegue animais, consegue as aves, que dá habilidades e poder para você. Temos outras áreas, áreas que você vai se curar das feridas que você toma. Enfim, temos áreas diferentes ali, mas basicamente a essência do jogo, ela permanece. Com relação à arte e o tema do jogo, eu particularmente gostei bastante. Eu acho que o jogo fica lindo na mesa. A escolha das cores que eles fizeram ficou fenomenal. Componentes também estão de excelente qualidade. Quem já jogou o Invasores do Mar do Norte sabe do que eu estou falando. Esse traz aquela caixinha pequenininha, mas a caixinha vem sempre lotada de componentes. Os componentes são de grande qualidade. Se você jogou o Invasores, você sabe o nível de qualidade que vai vir aí nessa caixa. E é isso, pessoal. Esse é um grande jogo. Se você jogou o Invasores do Mar do Norte e você gosta muito de Invasores, eu recomendo demais esse jogo para você. Eu acho que é um jogo muito bom. Se você gosta daquela pegadinha, coloca um peão, faz uma ação, tira um peão, faz outra ação. O jogo basicamente é muito parecido com o Invasores do Mar do Norte. A única coisa é que agora temos um tema diferente. Você tem que fazer caravanas e fazer as invasões, os raids ali nos assentamentos de vários povos diferentes. Mas tirando isso, o que eu achei realmente o diferencial é a questão da sinergia que você tem no seu tablo. Aquilo realmente é outra pegada, é outro nível de jogo. E a questão das quests também traz uma sinergia, uma questão orgânica do jogo muito, muito bacana. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review. Peço que vocês deixem aquele likezão, se inscrevam no nosso canal. Somos Movidos a você. Um grande abraço. rop sagen E Boa Ma A A B A B É B